Colocaram na nossa cabeça que eles são os vilões da dieta. Pão, biscoitos, farofa. A crença de todo mundo hoje é que isso aqui engorda. Mas e se eu contar que o Richard perdeu 12 quilos sem tirar os carboidratos? Eu comia tudo de carboidrato, né? O que não era permitido era pão de queijo, essas coisas. Mas eu comia arroz, comia pão integral. O arroz, ele sempre foi integral. Porque o produto integral, ele é rico em fibra, né? Então ele nos dá saciedade. Dono de uma loja de produtos naturais, o Fernando explica que o segredo não é cortar. É simplesmente não exagerar. Muitas pessoas hoje em dia estão fazendo dietas muito loucas, vamos dizer assim. Tirando muitos alimentos importantes da alimentação. E na verdade não é assim. Você tem que saber escolher o alimento. E uma das formas de você saber escolher o alimento é lendo o rótulo, tentando conhecer cada vez mais o rótulo do produto que você está consumindo. A moda da dieta low carb levou muita gente a banir os carboidratos da alimentação. Passado um tempo, a ciência descobriu que esse é um caminho perigoso. O corpo precisa dessa importante fonte de fibras e energia. A Organização Mundial da Saúde concluiu que a falta do carboidrato, presente principalmente nas frutas, verduras e alimentos integrais, aumenta em até 30% o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes. Falta energia para nossas funções vitais. Quando a gente elimina uma energia do tipo carboidrato e mantém dieta low carb, é tira carboidrato e come mais proteína e gordura. O que acontece? Você desloca o eixo de alimentação de gordura. Você come mais gordura, porque você não tem energia do carboidrato, você precisa da gordura para ter energia. E ele acaba entupindo as artérias, dando doenças cardiovasculares. A partir de agora, você vai saber escolher o carboidrato bom. A batata doce é boa, cará, inhame, os tubérculos, eles são do bem. Quando você refina isso, faz uma farinha muito refinada, aí esse carboidrato você perdeu toda a fibra, todo o nutriente. Então, por exemplo, eu já vi no supermercado farinha de batata doce. Farinha de batata doce é igual farinha de trigo, não tem significado para a saúde.